oi e aí e aí e aí e vamos lá de novo escravo só não pode dormir e agora não dorme não que eu já não sei muito lá só dorme só depois do almoço só depois de amor parece que é na bochecha tem um aí parece que até machucou machucou lá como é que ficou rosto é e bem olha aqui tem corta-cabelo na bala e creio em deus vai ó furou e apertou esse de oi 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 que bitelo o que que eu falei com você o que que você falou eu não falei com você que não é bitelo que fala não pode falar bitelo não não é muito feio não bitelo significa grande fala assim oi que grandão ou então assim olha o que enorme não bitelo bitelo você tá parece um engenho da roça mas eu sou da roça só nem da roça não mas não preciso eu não ah por que aí já sou não é que é e olha que tanto de é engraçado depois que tira a pele fica lisinha né aí é no rosto não aparece só o olho da pessoa fica limpinho que eu faço sobrancelha e tudo a lá esse aqui tá louco tá machucado é aqui esse vamos ver vamos ver se vai mexer naquilo ali E aí e deve mexer não que eu falei já tá machucado né desse lugar que ele tirou ó e esse de rosto assim sai mais fácil do que aqueles de orelha de costas e que se é preto e aí e aí e aí ó ó ó ó ó ó ó não se fez três sem vai dar uma fritada boa não é igual o bunda tá na ajuda lá é no rosto só o outro tá onde tá juntando e não ali como é que tá menino ó esse é só a grande curou o secreto esse isso aí ó ele só sai gordura e eu tenho parece óleo por é uma porque o cravo ele é é gordura olha a densidade da pele e aí tem muito então deve ser a pessoa que tem a pele mais oleosa que dá é e às vezes não mas eu lembra não limpa direito não lava direito eu nunca vi tanto assim olha e enchiou tu com até poros da pele tudo é e aí você presta atenção tem lugar que eles aperta que sai dois três dois é e aí você já sabe onde é que tem só dá um furinho e tem uns nem fura é tem um que sai mais mais rápido mas é mais rápido mais pastoso sei lá o outro é só é que a bolinha compridinha a bolinha compridinha menina aí outra coisa errada nunca vi falar isso bolinha compridinha bolinha é e aí é mãe só ué senhora tá que tá aí ou fala direito não falo E aí o que é demo vai aparecer daqui a pouco e aí e aí é só que o cravo volta no mesmo lugar de tira volta não sei lá eu acho que não e aí e aí você não sou nada não acho que limpou tá ali tá bem vai não saiu e saiu assim como é que é não é que se eu tô indo porque não tá pronto também vai e aí oi e tem bom é apertar cravos nos outros nos outros né Deixa passar nossa você ver se é bom não 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 apressa nos outros é bom não olha apertar assim vai achando dele uma beleza parece bom É que o trem sai numa facilidade, mas vai apertar pra você ver, mas vai ficar tudo dolorido. Dá um alívio na hora que vem apertando assim? Não dá mais tanto assim. A pessoa deve sentir uma sensação de alívio. Meu gripado. Olha que tanto. Eu queria saber por que que faz tanto assim. Junta tanto assim. Olha na luz do que tanto. Porque fica, dá muito assim na pele, né? É, eu nunca tinha visto muito assim, não? Também não. E que na gente dá é um ou outro. É. Mas a pele da pessoa deve ser muito oleosa. Não, quer ver doer que perto do nariz, nessa curva do nariz. Apertar, né? É, dói mesmo. Olha lá. Olha o círculo. É. Fazer sabão, então. É. Sabonete. Pra fazer sabonete, impor muito... Se for mulher, mulher barbada. Porque... Pra fazer sabonete... Olha lá, amanhã tem até 100. Tem... 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 Aí, ó. Daí custou, tá vendo? Isso, também é. Por isso que eles furam ele pra... Olha lá. E que a gente não tem costume de furar, não. A gente não vai meter na mão e apertando. Por isso que dói, às vezes. Até isso aí, né? É. Olha lá, tá vendo como é que fura? Fura sem dó. Eu acho que é só furada. Não aparece que é só furada, nem dói. Porque parece que é só na boca dele. Só no cravo, onde é que já tem o cravo, né? Não vai doer mesmo, não. Não vai doer mesmo, não. Porque... A pessoa não grita. Ó. Tampou. Olha. Esse que sai é aquele... Igual foi o que sai da bolinha. A bolinha compreendinha. Eu acho que é esses da boca preta. Tipo esse... Ah. Tipo aquele que tá do lado ali. Tá vendo? Do lado do tedeiro, olha lá. Que é a mancha preta. Se for... Se for um cravo... Mas se for homem... Se for mulher, mulher é barbada. Porque é o tanto de cabelo. É barbado? É. Ih, tem lugar que tem um intestino no outro. Tem? É um e no outro igual... Ah, dá só um furo. Olha. E é no rosto, na bochecha. Porque é a sobrancelha dele. Dela ou dele, né? É. Aquele ali não vai te dar, não. Ah, não. Aquele ali já tá tirado. Parece que ele tá machucado. Aquele ali, ó. Não, ele tá até machucado. Pra você ter tirado, tchau. Vamos ver. Aí, tá vendo? Esse aí já é só um diferente. Eu vou passar gripe pra senhora. Depois você me cura. É o jeito. Olha lá. Olha lá. Enfia a agulha toda. E a agulha não é pequena, não. Ai, eu não queria ter baianés na corda. Ah, eu queria. Eu não queria. Apertando assim? Não, não. Não é bom demais, mãe? E furar com a agulha? Ué, pior que tem. Não. Só tem pavô de agulha? Uhum. Eu não sei como é que eu acostumei a aplicar em churninha. Hã? Eu não sei como é que eu acostumei a aplicar em churninha. Ah, é costume? Olha lá. Só cutuca aí. Não é doer não, porque eu cutuca em cima do cravo. Então, o cravo já está furado lá. Só abre a boca dele. Põe um tempo, é parecendo uma rede no dedo. É, para não machucar na pessoa. Na unha, às vezes, machuca. Ou para dar mais firmeza, porque às vezes só o dedo, a gordura da pele escorrega. Ou a luva deve escorregar. Não, é. É porque ela põe luva. É, mas sem a luva deve escorregar também. Se não põe luva, é nem bando desse. Nem bando dele. Curou as crianças. Imagina só com tantos cravos desse e apertando a senhora. Nossa, amor. E cravo coça. Coça?